Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal aqui é Jefferson Bueno mais uma vez aí com vocês Hoje eu vou postar um vídeo um pouco fora do contexto do canal Andou acontecendo algumas coisas aí Que algumas pessoas, alguns inscritos, alguns colegas aí que estão fazendo o canal deles crescer E fica aquele negócio, ah spam, 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 ah que é isso, vai prejudicar o canal E de tanto essa questão de proteção, né Eu acabei recebendo uma notificação muito bacana Porque meu comentário foi considerado um spam pelo dono do canal Eu estava assistindo a live, né, no momento E vi a hora que a pessoa falou, ah isso aqui já era spam, eu vou excluir esse comentário E na hora que exclui esse comentário, não sei se foi por querer ou se foi sem querer Acabou marcando o meu comentário como spam, tá Então acaba ficando uma situação meio chata Porque a gente demora pra erguer um canal e de repente a pessoa marca seu comentário como spam Uma pessoa que você está querendo ajudar Então pra acabar com esse mito de spam que atrapalha o canal, que prejudica Então eu vou fazer esse vídeo, vou fazer uma sequência de vídeos na realidade, tá Eu estou um pouco chateado até agora, peço desculpa a todos vocês Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra acabar com isso Porque você acaba querendo ajudar a pessoa e a pessoa fala tanto spam Que acabou prejudicando a mim que estava querendo ajudar Mandando um comentário, mandando um joinha, mandando um like Que foi a palavra que eu usei Mas enfim, a gente vai continuar o assunto aí Logo depois da vinheta Então pessoal, como eu falei anteriormente aí Eu vou passar algumas informações, tá Vou tentar fazer aí toda semana Passar um pouco de informação aí pro pessoal Pra evitar alguns problemas e acabar prejudicando quem está tentando te ajudar Gente, o que que acontece? Pra quem ainda não sabe, o canal Jefferson Bueno faz pouco tempo Porque é monetizado, tá Posto o conteúdo desde o final de, desde o início de 2018, né Final de 2017 pra 2018 E venho aí criando algumas coisas E falando sobre elevadores, automação E tudo que envolve essa área de elétrica, eletrônica e ciência E tecnologia, né Novas tecnologias nessa área de elétrica E esse vídeo, que nem eu falei anteriormente É um vídeo fora do contexto do canal, né Porque tem o nosso amigo aí Que ele é do canal dele, é o Detectorismo Rosário do Sul Camarada muito gente boa Muito humilde Gosto muito de assistir as lives dele aí Mas o que que acontece, pessoal? O que que acontece com as suas horas, né Quando você tá querendo fazer subir suas horas Pro seu canal ser monetizado É... Pra você ser monetizado Você precisa ter mais de 1 inscrito E 4 mil horas de exibição Aí o pessoal tá arregaçando de fazer live, né Só que o que que acontece Essas lives, eles vão tirar por média Né, de cada visualização De cada pessoa que ficou ali Eles vão tirar a média, né De visualizações que você teve Aí o que que tá acontecendo Algumas palavras a pessoa escreve Aí o pessoal fica Ai meu Deus, vai gerar spam Tira isso daí Apaga isso daí Menino, não escreve número Não escreve isso Não escreve aqui Gente, calma Vamos com calma Seu canal tá crescendo O YouTube, ele possui Ele possui os algoritmos dele, né Que é importante Você conhecer sobre os metadados, né Pra você conhecer Como é a questão de foto de capa Título Tudo isso daí vai influenciar Pra vocês terem uma ideia Só porque uma vez Eu falei acidente Em um dos vídeos Que eu postei no canal O algoritmo do YouTube Que ele reconhece sua voz Ele reconhece as imagens E o que é digitado, né Pra isso que serve o algoritmo do YouTube Ele reconheceu Que eu falei acidente E automaticamente Meu vídeo ficou não disponível Pra monetização Disse que não era adequado Para que os anunciantes Pudessem anunciar nos meus vídeos Então, ou seja Não ia ser monetizado por aquele vídeo Porém, eu tive a opção De pedir análise manual Então, ou seja Uma pessoa lá dentro Lá do grupo Google Iria assistir Né O vídeo em questão Iria colocar Não, realmente Bacana O vídeo do cara Não tem Não cita o acidente Só foi falado Aí liberaram Pra monetizar Beleza Então, ou seja O algoritmo do YouTube Aprendeu com isso daí Não é porque eu falei Acidente Que eu estou mostrando o acidente O algoritmo do meu canal Aprendeu Aí uma pessoa Foi lá E escreveu Alguma coisa no meu canal Aí caiu lá Prováveis spams Né Prováveis spams Aí você vê Que a pessoa escreveu Like Joinha Um abraço Fala Opa, mas isso não é spam Né Isso não é o spam Às vezes Porque uma palavra Se torna muito repetitiva No seu canal Pelo fato dele ser novo Então o algoritmo Acha que alguém Está te mandando spam Aí cabe a você o que Ir lá Fazer a mesma coisa Que aconteceu comigo Deixa eu ver Se o microfone Eu senti descendo aqui Achei que era o microfone Aqui, mas ele está aqui no lugar Cabe a você ir lá Fazer a mesma coisa Quando alguém Colocar seu vídeo Como não Não adequado Pra monetização É você pedir uma análise manual Então seja O youtube Precisa que você Vai lá E faça Essa análise manual Ah não Isso aqui Joinha Não é spam Ah o like Não é spam Né Então cabe a você Aí o seu canal Aprende com isso Aprende E aí ele vai começar A não deixar Mais isso acontecer Com você Né Aí o que acontece Outra coisa também Eu estou aqui Com a aba Do meu canal Aberta Né Está aqui Eu vou clicar aqui Youtube Studio Tá Vamos esperar abrir Está um pouquinho lenta Hoje a minha internet Ainda mais Estou gravando A tela ainda Então ele fica mais lento Olha aí Visualizações Né Olha como é que está A visualizações Estou a 7% Abaixo Tempo de exibição De horas Está baixo Receita minha Está baixa Né Está aqui 8 dólares E 5 centavos Está baixa E tudo mais Eu gosto de usar A versão clássica Né Aí eu pulo aqui Algumas coisas Eu gosto de usar Aqui Mas outras coisas Eu gosto de usar A versão clássica Para você É Poder Colocar Que nem aquele Arredondo Os números Tá Eu estou com 1.753 E ele está me mostrando 1.750 Olha lá Tempo de exibição Em minutos Isso É Dos 28 dias Gente Vocês tem que prestar atenção Isso aqui Que é dos 28 dias Tá Ele vai te dar Aqui o tempo De exibição Em minutos Tá Visualizações Total de inscritos Dentro de 28 dias Que teve no canal Né Ele vai fazer uma média E a receita estimada Beleza Então aí Ele já está mostrando Isso aí Aqui está os vídeos Eu posso editar Posso fazer o que eu quiser E com eles Aí Ele mostra as novidades Para você Né Aparência Recursos novos E tal Gente Prestem muita atenção Quando aparecem Essas mensagens Vão atrás Pega o e-mail De vocês Leia os e-mails E muito Dessa Muitas dessas coisas Aqui que eu estou mostrando Para quem não sabe É Não fica disponível No aplicativo do celular Você tem que mexer Em um computador Para você configurar Tá Procure uma lan house Se você não tem computador Em casa Se você só faz live Mas E posta Né Então procure uma lan house Alguma coisa Porque eu vou mostrar Isso aqui para vocês Aqui tem a aba Comunidade Tá Olha aí Essa aba Comunidade aqui Aí está lá O pessoal Deixou ele aí Deixou o super like Aí está aqui Prováveis spams Né Prováveis spams Aqui está mostrando Que tem um Mas já faz dia Já até reportei isso Para o youtube Mas não tem nenhum Né No No Não aparece Esse provável Spam aqui para mim Tá Não aparece nada Disso daí Então ele aparece Provável spam Mas não Não me mostra onde Aqui retidos Para análise Eu não tenho nenhum Tá Nenhum comentário A ser exibido Comentários publicados Hoje Hoje Foi aparecer Que nem a Lala E o Lulu Apareceu para mim Deixamos o super like Aí apareceu Como spam Aí eu fui lá E desmarquei Falei Não Isso não é spam E voltou o comentário Dela para cá Daí tem gente E falou Ah vou ficar negativo Em horas Gente Isso daí é mito Isso daí não acontece Tá Isso aí não acontece Agora se você deixar Acumular Aí todas as pessoas Que escreveram aquele comentário O YouTube vai entender Que foi tudo spam Né Então cabe a você Decidir Não Não é spam Ensinar o algoritmo O algoritmo Que vocês tem no YouTube É como se fosse Uma criança novinha Você tem que ensinar Os passos a passo Como é que vai funcionar O seu canal Para ele trabalhar Junto com você E não contra você Né Você ignorar Essas mensagens Você não Buscar Fazer isso daí É Você tá fazendo Seu canal Trabalhar contra você Né Você não tá buscando melhoria Você está se atrasando Na realidade Aí aqui tem questão De superchat Que nem eu posso Agora nas minhas lives A pessoa pode fazer doação E tudo mais Né Porque ajuda Então aqui É uma coisa bacana Tá Configurações da comunidade Aqui seria Para você colocar o moderador Muitos canais Aí eu vejo Que o pessoal Já colocou o moderador Eu não coloco Sou eu mesmo Que tomo conta do meu canal Para mim tá ótimo Aqui tem Eu tenho três usuários Ocultos Mas para vocês Eu não vou mostrar Tá Por motivo Pessoal Ok E aqui São as palavras Que você vai bloquear Para que ela Seja considerada Spans Né Então aqui Eu coloquei Algumas palavras Também não vai aparecer Porque pode ser Algum engraçadinho Aí que possa Querer enviar Algum Sinônimo Dessa palavra Por aí Né Então eu não quero Alguma coisa similar Aparecendo nos meus comentários Então vocês não vão ver Mas é nessa parte Que você vai escrever As palavras Que você quer considerar Como espanha E bloquear Né Vai separando por vírgulas E vai colocando as palavras Então assim E aqui você vai colocar Permitir todos os comentários E ter comentários possivelmente Impróprios Para revisão E tudo mais Tá Então você tem que mexer No seu canal Agora que muita gente Não faz O que que é É acessar o e-mail E colocar Creator Academy Né E vou pra você Poder puxar ali O que o YouTube Tem pra te ensinar Né O que que o YouTube Pode fazer pra você Aí você Livra Que nem aqui Faltou uma prova Pra eu fazer Né Ou eu posso ir direto Pro exame Se eu acho que eu já sei O suficiente Pra eu poder fazer a prova Eles te dão certificado Né Com os vídeos que eles mostram Alguns vídeos são em inglês Mas tem legenda Assistam esses vídeos Façam as provinhas Aprendam como Que uma tag no seu canal Pode fazer diferença Que um Que você colocar ali Uma palavra-chave Pra alguém achar seu vídeo Vai fazer diferença A descrição do seu vídeo Vai fazer diferença Tá Então tudo isso daí O que? Você tem que ensinar O algoritmo do seu canal A trabalhar junto com você Uma foto de capa bacana Você vai fazer um vídeo Uma chamada Você posta lá Pra quem já tem A parte da comunidade ativa Vai lá E abre isso daí Posta uma foto lá A tal hora A tal Que nem no meu Quando eu vou fazer Minhas lives Geralmente Às 21h30 Aos sábados Eu coloco Tem a foto lá Live Às 21h30 Horário de Brasília E também Eu programo Essas lives E alguns vídeos Também meus São programados E às vezes Eu faço estreia Pra poder assistir Junto com os inscritos Na hora que ele for ao ar Eu programo Tudo isso daí Então, ou seja Eu posso gravar Esse vídeo de manhã E colocar ele pra entrar De noite Ele só vai passar a noite E na hora que ele for entrar Eu também vou receber Notificação que o meu vídeo Já vai subir Aí eu entro lá E eu converso com o pessoal Ao vivo Em um vídeo gravado Que é bem bacana Discutir sobre aquele momento Então, essa aí Vai ser a dica de hoje A dica de hoje Que nem eu falei Fiquei um pouco chateado Com o que aconteceu Que eu fui dar um falinho Um like A pessoa falou Que ela já ia Deixa eu apagar Esse comentário Antes que vire spam Pra mim, né Outras pessoas também E acabou marcando O meu comentário Como spam E acabei recebendo Uma notificação Que o meu comentário Foi marcado como spam Então, eu fiquei muito chateado Com isso daí E é que nem eu falei Tome cuidado Às vezes você fica com medo Do desconhecido Não sabe o que está fazendo E acaba fazendo cagada E atrapalhando Quem está querendo te ajudar Então, tome muito cuidado Outra coisa que foi um absurdo Que eu ouvi hoje Ah, se alguém comentar Em algum vídeo meu E o comentário for spam Eu já deleto a pessoa na hora Gente, não é a pessoa Que tem a intenção De te deixar o spam É o seu algoritmo Do canal Que não sabe Se aquilo é spam Pra você ou não Então, cabe a você Definir É spam Não é spam E ensinar o seu algoritmo A trabalhar junto com você Senão, você sempre vai ficar Naquele negócio Ah, gente Assiste o meu vídeo Mas clica nesse botãozinho O primeiro que vai aparecer Com o dedão virado pra cima Porque daí você vai achar Que você não pode falar like Você não vai poder pedir like Você não vai poder pedir Pra se inscrever Então eu falo Deixe o seu joinha Se você gostou Se inscreva no canal Ativa o sininho Se você já é inscrito Se o sininho estiver ativo Desative e ativo Que o YouTube não está avisando Então eu deixo aqui Pode escrever like Pode colocar o que vocês quiserem No comentário Só não sendo palavrão E algumas palavras Que eu já tenho retida Pra mim está ótimo Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês Tenham gostado dessas informações Então, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado aí Das informações Que foram passadas aí Tá? É... Como eu falei A gente vai dar uma sequência Ainda maior Aí pra vocês E... E pra que possa ajudar Não é o contexto Do canal Não é o assunto do canal Mas eu resolvi fazer isso aí Pra acabar com algumas coisas Assim Pra que você Às vezes você vai ajudar E acaba se ferrando Que foi o meu caso hoje Né? Mas então eu vou fazer Mais algumas sequências aí Pra gente poder estar ajudando Os colegas aí Que tem boa vontade De aprender E não fica com aquele Que tapa olho Né? Só enxerga o que quer ver E não enxerga O que as pessoas Estão querendo mostrar Beleza, pessoal? Aqui é Jefferson Bueno Um grande abraço a todos Até a próxima